Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Aki Pugna, sejam aqui no canal Beljogu e estamos de volta ao meu lado Medusa Geek Salve galera, bem-vindos a mais um EP e não se esqueça do like, o like é fantástico Isso aí galera, deixa o like, confere galera, toca a isquinha aqui do mod Viking, ó galera Vai durar um segundo, eu vou levar um tapa, vai arrebentar tudo, mas vamos lá Vamos lá galera, que esse mod está incrível gente, primeiramente agradecer o apoio sensacional de vocês Confere o último vídeo aí, a gente domou um titano insano, que eu vou estar testando agora galera Deixa eu ver se eu acho esse titano aqui gente, cadê vocês? Foi bem passado, junto com o bichinho agora Junto com o nosso, como é que é o nome daquele, Cybertufo, tumultoso galera Ah, olha aqui ó, é ó, galera, só pra vocês entenderem tá Eu coloquei só pra testar, porque algumas pessoas falaram que tinha que talvez ativar o cocô aqui dentro pra funcionar Mas realmente não funciona tá galera, vocês podem ver que os bichos não produzem dentro da mesa os bichos desse mod Eles tem um tipo de produção diferente, então a gente vai ter que deixar eles fora mesmo pra eles estarem produzindo o que a gente precisa Tu tá com a tua... com a tua hiper meu anjo? Tô, não Não, agora eu não lembro qual é que é a minha Ah, tu é rosa tá, vou pegar essa aqui é a minha Eu fiz a cela do titano aqui nessa mesinha, mas eu acho que a cela é igual tá gente, funciona as duas celas Aparentemente Você pegou a minha hiper ou deixou ela ali? Não peguei, não peguei, tá ali meu anjo O que é isso aqui? Ah, aqui com o elemento, olha aqui ó, tá, beleza Vamos argar então, na verdade vamos pra um lugar onde tem inimigo, que aqui não vai ter inimigo pra testar ele galera E a gente vai tentar também domar aquelas criaturas que queimam, que nem o anquilo que queima ou o tatu que produz esses bichos diferentes que a gente não tem ainda É É que tem uns que produz os negócios diferentes Então vem comigo aqui meu anjo Bora lá, let's go Ah, eu tô sem os meus Toda vez que você morre galera, acontece isso Ou desloga e loga, você tem que usar de novo os poderes Exatamente Ah, então, dá pra ir Onde é que será que tem? Lá em Asgard tem muito anquilo, vamos pra Asgard então meu amor Pode ser Então, bora pra Asgard Vem aqui ó, vou levar nós Oi Bora pra Asgard Tô com 20 fundação no inventário Aí, Medusa Geek Meu Deus Topzeira É Aqui o peso é bem louco É Bom Estamos aqui no terminal Já vamos aqui a gente largar o nosso bichinho Pera aí Ahn Beleza Pica Winnie Ele é um titano pequenininho né, vamos ver a cela É, é normal a cela dele Não tem nada demais Então vamos upar aqui um pouquinho de vida dele Tá com 200 mil galera É, e vamos um pouquinho de dano também Ah, Vonstat também Ele ganha bem rapidinho, isso vai ser legal Meu Deus Vai ser top galera O pau que vai vir daqui E vamos ver o dano que esse bicho vai dar aqui ó Que meu anj Ai meu Deus Ó, meu Neo Que lindo Ó Ah, eu só estou matando aquilo sem olhar aqui Só aqui ó, Tenensius', Ankylos Ah, acho que é esse aí mesmo Uh, aquele da frente ali ó Tá então pera ai Vamos ver o nível dele, porque tem vários aqui É Esse aqui ó Esse aqui, 308 E aqui tem um tatu também ó, meu anjo Eu acho que é Tenensius' também 3008 Não Doe Dicus Normal Ó, galera, ele não farma nada, tá Então ele é legal, gente A gente tem um titano, na verdade Mas ele não farma nada O dano dele é... Nossa, pouquinhos níveis Nossa, Bel Eu acho que isso aqui você vai querer domar pra pegar fruta, hein? O que é que é? É o Canguru Ele olha a minha tela, gente, ele rouba Rouba o nada Um Canguru, Tenacious 532 E deitar Alpha Everthing Aqui mais um anquilo, ó, 532 Ah, esse aí, já gostei A Tenacious também? Tenacious Então vamos lá, o Tenacious aí Vamos testar Ah, meu, tem um monte de Tenacious aqui É, eu acho que sim Eu vim no lugar certo, galera As guides é o lugar de você achar aquilo aí Belezinha Aqui, ó, é o que tá com poeirinha ali, ó Ah, é que é o nível mais alto que tá com poeirinha, provavelmente É... É o Tenacious que tá com poeirinha Será que é só... Deixa eu tentar matar uns bichos aqui, gente Pera aí Olha, o Tenacious do... Ah, o porcão Calma, meu, eu quero testar meu bicho Ah, é, é verdade Não dá uma dantuda aí Não dá uma dantuda e nem tá lembrando Vamos lá, galera Aqui, vamos ver o que tem aqui Esse é um anquilo normal, galera Vamos ver quanto é que dá de dano nele Tem o botãozinho aqui, ajeita Dá bastante dano, né, galera Mas não é aquela coisa Nossa, o bichão, né, galera Acho que é mais pra bonito Dá pra fazer a base em cima dele também, ó Ah, legal Legal, é um mini titano, galera Pra você ter em casa aí Bonitinho Mas não farma nem frutinha, coitadinho Vamos guardar ele E agora nós vamos tomar o bichão ali Onde é que ele tá, meu anjo? Tá na minha frente aqui Tô indo lá E tem outra Vamos ver esse aqui Esse aqui é um... Ai, ai, ai Ele é grande, ele é grande Tendências, eu sei também Tendências? Marquei Ah, tá brilhando aqui, ó Nossa, pachicéfalo Esse aqui a gente vai domar, galera Eu acho que esse aqui vai queimar, tá? Então, cuidado, meu anjo Eu tô vendo Aí, 15 Deu 2k de torpor, ó Nossa, ele é muito rápido, meu anjo Nossa, Bel Tentando bugar ele aqui, mas Cuidado Bugou, bugou, bugou Bugou, boa, boa Olha lá, galera Vou usar essa minha arma aqui Eu tenho um tiro daqueles bons ainda Não, Abel Eu sei que é atrás da... É que eu não sei Eu tenho medo de acertar a perna Eu buguei ele mesmo Tá bugado lá, ó, gente Ó, trap Trap dos... Ih, cuida atrás de ti Solta, solta ele Senão ele vai morrer Não Matei só os punoscópios Beleza Ai Vem comigo, vem comigo Sai Matei 30k, gente Nossa, ele tem muito torpor 32k Acertei Ah Ah Meu Deus Quase caí Bom, fiquei sem flash aqui Vou tentar botar agora os dardos amarelos aqui na arma Beleza Vamos equipar ela Nossa, olha o dano dele Quanto? 1.800 Ah, o bichão é forte Toma cuidado Que isso Aí, ó Aí, errei Eu tiro ainda Eu tenho pouca bala Vou te ajudar Cuidado, meu anjo Vai morrendo Botou no passivo, né? Coloquei junto com você No passivo Beleza Aí, ó Cuidado, meu anjo Vai morrendo Ó, tá dando mais ou menos Olha aí 2, 3k É o dardo amarelo É comparativo àquela flecha Aí, aí, aí Eu tô dando Não Ih, haha Aê, medusa geek O que aconteceu aí? Como assim? O que aconteceu aí, meu anjo? O que é isso, cara? Que roubaleira Você achou que era easy, né? Nossa, que aquilo roubado Meu, tá descendo o arpor dele, ó, galera 26 Tá com 69k Ficou só o corpinho da medusa geek ali, ó, gente Coitadinho 50k Então, é Tô tentando, né? Só corre, só corre Pra eu poder teleportar Aí, ó Ui Que é, meu anjo Eu venho aqui Eu acho que ele vai demorar pra mim Nossa, esse é o atrás dele, meu anjo Olha onde eu nasci Aqui, ó Buguei ele, ó Quem é você? Saiu, não? Não, não Já tá com... Ih, ficou Ah, agora morri Nossa, mergazou 500 de dança O que que eu falei? Um Uma porrada Foi a minha armadura toda É por isso que eu não ando de armadura nesse mod, galera Então, acabou Não, eu tenho um dardo Eu tenho as verdes aqui As verdes, azul, você já usou também? Já Caraca, o bicho é insano, gente Porém, tem um outro lá embaixo Vai agrar ele Deixa eu botar uma secha verde que eu tenho aqui também Ai, ai, ai Cadê, cadê? Tá indo a ti Vai, meu anjo Ih, tu tá sem os poder, né? Nossa Vai lá, vai lá Peraí Boa Meu, bicho é imortal, Abel Cadê o porretão, meu anjo? Ah, verdade Vou tacar ali na fuça Ai, eu perdi Por algum motivo Ai, ai, ai Bate nele, Abel Com o porrete Não, ele vai dar um dano Eu vou morrer, amor Não consigo dar Eu não tenho, meu, aqui 59k Falta 10k Caraca, gente O pior é que os bichos torpor aqui Eles é... Só bem rápido Nossa, não tá Essa fuça não tá dando nada Não dá nenhum caça Ih, não vai dar Dá teu porrete aí pra mim Peraí, meu anjo Não vai dar certo isso aqui não Meu anjo, vai ter que... Nossa Joga o porrete aí no chão Peraí Aqui, ó Vou jogar aqui, meu anjo Cadê? Acabou ficar sem também Pode jogar Aqui, ó Você não tá usando? Tá acabando Me caber essa fuça agora também Então usa Pega, pega Eu vou entender Não, é que eu não vi que tá acabando Vou tentar aqui, ó Deixa eu pegar meu porrete de volta Ah, eu morri Meu Deus Salvo pelo escudo Cadê? Oi, Abel O quê? Você pegou o porrete? Claro Vai lá, amor Vai lá, amor Porrete nele Porrete nele Irra Irra Vai lá, vai lá Vai lá Aê Deu Fiat da régua Faltou um, Abel Faltou um Deixa eu pegar o porrete aqui da medusa Cadê, cadê Claro que você tinha, meu anjo Tá ali, ó Cadê? Tá no teu inventário, porrete Meu Deus Bate Vai lá, mais uma Mais uma Me acertou Abel, do céu Me acertou, meu anjo Não consegui acertar ele Bom, vai pro terminal aí Que é do ladinho Não tem erro Não, eu tô na casa, Abel Morri Pois é, mas é só Tá sem cama, hein, meu anjo Coloca uma aí Calma, eu vou ter que puxar a Reaper Ela vai morrer Oi? A Reaper tá levando mil de dano Ah, tá Então, beleza Aqui, ó Vou puxar aqui, ó Você tem no... Tem Acho que no botão direito, meu anjo Não É aquele ali? Então direito Não, mas direito não tá funcionando Ixi, então... Aí, que bugada, demora, ó Colocou na nossa Ah, tá Tá tudo errado isso aqui É, agora bugou Bugou a tela Vai ter que fazer rapidinho o ESC e fechar aí Tá Ah, legal Saiu na canoa, gente Saiu na canoa também? Nossa Também Vou tentar ir lá Rapidinho, galera Primeiro a morte, né? Óbvio que isso ia acontecer Deixa eu pegar minhas coisas aqui Aí, ó Aí já pega o controle, galera Botão direito Será que ele tá carregando, gente? Que ele tá demorando um pouco Provavelmente, ó Pronto, não Acho que tá aqui, ó Ah, vamos lá agora Pra onde é que a gente tá Vasgard e Terminal Vamos lá terminar de domar ele No porrete, né, galera? Será que vai subir o torpor dele, ó Acho Descer, meu É Vai voltar Deixa eu ver, galera Ué Cadê meu porrete? Então, ele não tá marcado O quê? Não, ele não caiu, né? Ah, é Ele não caiu Ele tá aí pro lado, eu acho Então O meu porrete bugou, eu acho Então, é isso que aconteceu Ah, entendi Tá no inventário, mas não tá, né? Exatamente Ah, não, sabe por quê? Tem que usar a ascensão, eu acho Então você não consegue usar ele É por isso Tá aqui, ó Quase caindo, ó É, eu não tenho nada aqui, meu Preciso usar a ascensão Preciso de carne, meu anjo Tem alguma carne contigo? Tem Nossa, que bonito aqui Rosa, 308 É, também é Mas, ó Esse aqui, acho que eu derrubo ele Ah, você tem flecha, hein? Tem o Algumas da verde Ah, aí Mas a verde dá menos 300 Mas cai É Vai lá, meu anjo Tenho fé Tenho fé Caiu Boa Ele doma com legumes e medial berry, né, galera? Então Quantas medial berry vai? Ah, 138 Eu vou na base E vou pegar também a A comida dele que eu esqueci de pegar, galera Da hora, galera Caiu, não foi nada fácil, né, gente? Então vamos ver se a gente consegue Pegar agora lá As coisas pra domar ele E esse cara Se eu não me engano Não sei se é esse Não sei se é esse Mas eu acho que é esse que queima metal Se não for ele, é outro, gente Eu tô prendendo aqui o mod Mas ele dá muito dano Dá muito dano, é O que a gente domou Em quilo era igual a ele? Não, era o normal Era um quilo Ó, dois dícolos tenensos aqui, Bel É Esse é top também Tem um rex tenensos ali também Nossa É, então Bom Lembra que produzia Foto narcótico? Produzia pólvora Tem um bichão Ah, meu Tenensos do edícolos E no passivo É? É Será que o desse também não era? Vai saber Se chegou Não Ah, eu tô achando Que o aquilo também era, gente A gente bateu no coitado Tô com a certeza disso Vocês tão dando risada aí, né? Realmente vocês tão dando risada Não, Abraão Bate nele Passivo tá escrito É Nossa Vamos ver se Às vezes no mod bug Dou uma dos dois jeitos Mas se for assim Não vai adiantar nada Gastou tudo assim É Normal, né? Pior Nossa, os dardos Esse é o pior de tudo, né? Inteligentuza Não sabe ler, né, galera? Usa o mod e não sabe ler Aí dá nisso Abelão Cabeção Deixa eu guardar aqui Ah, deixa eu fazer os Pegar assim com carne aqui Pra fazer os As ascensões ali, galera Deixa eu ver Peguei? Peguei, galera Vamos fazer as ascensões já Uma Duas Três Quatro E cinco As e cinco É um herói, né, gente? Já usa tudo Pra poder usar as armas Beleza Agora dá pra fazer Eu acho que o food Acho que todos os tenentes Deve ser passivos Talvez O Procopterodon não É KO É, isso aqui não tem Narcótico, gente Cadê? Aqui o narcótico Faz mais aqui, ó É que tá fabricando, né? Ah, é Mas eu achei que eles tinham Corrigido isso Tinha a impressão Que eles tinham Corrigido isso aqui, galera De você não conseguir Puxar algo Aí Faz um só Tá ótimo Não, tá faltando Narcótico ainda Aqui não tinha A mesma quantidade Deixa eu pegar aqui Mais quatro Ahn Cinco Fechou 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 Eu vou deixar pronto Nos próximos Nos próximos vídeos, tá, galera? Essas coisas aqui A gente tá com problema De formar frutinha Mas esse tenente Vai formar muita frutinha Verdade Nossa, não era tenente? Acho que não Eu não lembro, meu anjo Talvez era Talvez era Acho que eu tô bloqueando Talvez era mesmo Aí tem um outro tipo Que eu acho que deve ser isso aí Bom, vamos descobrir agora Vamos descobrir agora, né, galera? Aqui lá era rapidão Ah, porque se ele brilha, né? Não sei se tem diferente Aqui, põe a comida Eu acho que vai funcionar Dos dois jeitos, meu anjo Vamos ver Vamos ver aqui, ó É, tá domando, tá domando Mas desperdiceamos o flash, né, galera? Podia ter domado ele No passivo Bem de boa e desperdiciar e... Meu, o que foi isso? Que susto! Esse aí que eu fiz... 7, 8, 4! Caraca! Deve formar muita frutinha, né, meu anjo? Com certeza. Eu vou ver se o nosso era Tenensius também aqui. Deixa eu ver. Bom, vou fazer a cela do Anquilo, gente. Ele tem uma celinha melhorada lá. Eu já vou aproveitar pra fazê-la também. Será que ele vai demorar um tempinho aqui? Vamos pra casa. Vamos fazer a celinha dele. Aí já tá eu pelado aqui de novo, né, galera? Peladão esse mod aí é... Não tem, galera. É uma pancada. Destrói toda a armadura. Não tem muito porque eu quero ver se tem armadura infinita desse mod. Algo assim. Não que seja forte, né, gente? Mas infinita do tipo que não quebre. Anquilo. Vamos pegar aqui que o nosso... Acho que foi o Junior, né? É, foi o Junior. O Junior nos deu essa cela melhorada. Já agradecemos de coração aí pela cela. Cadê, 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 cadê? Aqui, gente, já puxa tudo. Meu! O quê? Voltar couro, vai... Nossa! Aí, 22 mil couro isso aqui, gente. Caramba, que cela é essa? Não vai ter cela boa, não. Desculpa. Era 1 quilo normal, meu aí. Era normal? Ah, menos mal. É, ó, desconfiei. Couro? Eu tenho 2.100 aqui no meu inventário. É, vai farmando aí Vou matar uns bichos É, farma aí O que eu vi farmando muito couro foi o tigre Eu acho que o tigre tava farmando mais que a Reaper Não sei se é impressão minha, galera Mas aparentemente era o que parecia Peguei a cela de um quilo, né? Peguei Vamos lá Também tô com a minha Reaper aqui, né? Posso farmar um pouquinho Ih, fibra faltou É, fibra teria que pegar um urso, né? Alpha Everton Eu não sei o que é Alpha Everton Nossa, urso, esse mod É muito legalzinho esse mod, gente É muito insano É, ela farma pouco couro Matei cinco bichos ao mesmo tempo E farmou trezentos É, viu? Meu Deus, essa Reaper tá meio rápido Olha aí, ó Tenei seus mamutes Vou matar Vamos ver quanto eu farmo dele É, olha aí, ó Dez carne, vinte e oito couro Eles não... Margentáveis, galera Deixa eu... Ah, farmar com... Mata, meu irmão De farmar com o machadinho Aquele Deve te dar muito Verdade Deixa eu ver Vou farmar Argentavis Aqui, ó 400, um Raptor É, meu Mil e trezentos couro, meu irmão De uma Argentavis Nossa É isso aí, galera Mata aqui, ó E farma com o machadinho, galera Aqui, ó Mamute deu... É Nossa, deu muita coisa, meu irmão Muito bom Muito da hora, gente Deixa eu roubar um pouquinho Que dia Ah, ó Tenencios Androssars Nossa senhora Imagina lá os morcegão Tenencios Só que... Nem foi em laver ainda, né? E aí, como é que vai domar ele com sangue? Nossa senhora Pior Talvez é pacífico também Tem que ter Ah, difícil Mas tu vai saber, né? Ó, galera Mata aí Vem e farma aqui com O machadinho, ó, galera Você viu a vida do mamute Tenencios? Nossa Não sei o que tá Nossa Matei um, nem vi Aí, galera Já farmei o couro, ó Patinha Cadê? Cadê? Ah, aqui as casinhas de castor Mas não vai ter Não tem casinha de castor aqui Acho que tem uma lá na frente, não Pedra de metal Dá licença Meu Deus 2.300 metros Isso, cara O que? É muito couro com esse machado Ah, o machado é vida Machadão do Thor aqui Não tem, ó 89% Tá quase, galera Tem a foice do mod, Abel Acho que farma muita fibra também Nossa Realmente Deixa eu ver qual é que é a foice do mod Essa daqui É Nossa Deixa eu ver aqui na moitinha Só de curiosidade Vamos ver, galera Só pra ver Quanto vai pegar 800 fibra Nossa, então Nem precisa de bicho Aí é Mais 10 mil aqui, ó Meu Deus Olha isso, galera Domou, domou, meu amor Domou, agora vamos testar essa merenda Agora vamos testar Meu, tem que guardar o bicho Só que eu acho que eu consigo carregar as coisas que estão nele Põe no meu bicho aqui, ó Deixa eu testar Tá aí do lado do bicho? Olha eu aqui, ó Oi? Tô na Reaper, meu jogo Ah, não, eu tava virado pro outro lado Tava Tava do outro lado Nossa senhora É que tá lá na outra Reaper Lá Ui Cheguei lá Vem cá, meu Vamos ver se eu consigo pegar tudo Acho que não Não, eu fiquei pesado não Nada a ver Achei que ia ficar pesado Arrasa, meu anjo Bora lá Vamos ver o que essa criatura faz agora Põe uma cela pra montar Belezinha Vamos ver aqui, ó Nossa, já tá Vamos ver se ele farma frutinha, galera Tem que ser com a mordida, não? É, mas aqui o botão é diferente Tá armando Tá, tá farmando Tá farmando de boa Vamos ver se ele que... Eu acho que ele queima metal Acho que a grande habilidade dele É realmente... Nossa, ele tem 8 mil de dano, meu anjo Vamos aqui que eu vi um metal Peraí que tá bugadão, gente Eu tô meio em cima dele Meio não em cima dele Metal é aqui, ó Deixa eu desmarcar Aí, bugou no meio da tela Não, não bugou Agora desbugou É, ele farma... Não, ele farma muitas frutinhas Deixa... Aham, eu já vou farmar aí Deixa só eu ver aqui, gente Vamos dar uma batidinha Vou aproveitar e vou ver se tem cimento Ele farma tudo com a mordida Nossa Meu anjo, olha isso aqui Meu Deus Farmar a sutinha pra nós levar A gente precisa Até o peixe tem nem isso, meu anjo Nossa senhora Imagina o peixe É... Beleza, dano Vamos ver aqui Cadê a pedrinha? Tá aqui, né? Vamos ver quanto ele vai farmar Farmou... É, farma normal Não farma quantidade exagerada, não Mas ele é de queimar, é De queimar, de habilitar Farmou, deixa eu ver aqui Acho que não é esse que queima, não Opa! Se não for, galera Deixa nos comentários qual deles que é, tá? Vamos ver É... Pega material sem usar o seu rabo Pega corpos usando... Tá, com o rabo ele pega Também pode pegar metal quando está em Wonder Ah, ele... Dá pra deixar ele movimento livre Porque ele farma metal sozinho Nossa Farma metal sozinho Bom, não é ainda o que queima, galera O que queima tem um nome diferente A galera postou aí já Mas eu acabei esquecendo, né? Mas ele já vai farmar metal demais E o dano dele, ó 4 mil de dano, ó Ele buga, eles bugam às vezes Os bichos normais Ó, e dá com o botão, ó Ele farma carne também Com o rabo dele Nossa, olha esse bicho aqui Tenente seu estego Vamos lá Ixi, eu acho que eu fiz bobagem Não Vamos lá Bicho é forte, gente Olha aqui 1.500 de dano Vamos lá Abelão, vai Abelão Vamos pra os níveis Mas é bonitão Acho que todos os bichos tem todas as classes Tipo ômega, assim Não tem uma Não, na verdade não O glacial eu vi que só tinha alguns O glacial não é assim, ó Botão direito Beleza Farma a carninha pra nós É... Já formou duas Vamos aproveitar que eu tô aqui, gente Eu vou formar bastante frutinha Oi? Já formou? Vou formar aqui Vou formar, ó, galera Nossa O que é, meu? T-rex nadando aqui É uma loucura O bagulho é louco, ó, gente Dá-lhe farmar a frutinha Que a gente vai precisar muita lá Meu Deus Pra fazer a flecha que a gente gastou Que não precisava, né? Quem ficou louco vendo a gente Domar o bicho do jeito errado aí? Só imagina isso aí Tem 21 níveis aqui Opa, um pouquinho de peso Tem metal Eu sei que tem metal aqui também Deixa eu ir lá Ele farma palha também Bastante Vamos lá Farmar a frutinha Pai a roda Eu trouxe as Coisa pra casa, tá? Fiz coisa? Ah, com ouro Coisarada Ah, beleza, meu anjo Não achei Não passou Não tem Desceu o rio lá E não tinha Eu vou Eu vou na que eu sei Que tem metal, gente Só vou estudar esse bicho Ah, lá na ilha Lá no Olha, a gente tá É, na verdade Tem um Pera aí Tem um Outra vez também eu fui lá Tem um TP lá, galera Deixa eu ir No metal Chamado metal Cuidado caverna Vamos chegar com o nosso bicho Farmador topzera Ele é bem maior Que os outros Sanquilos Eles são maiores Todos os tenentes Eles são bem maiores Os tenentes Eu vou dar uma lida também, galera Nas classes Acho que era aqui embaixo Cadê você, metal? Metal, a gente tem a roda lá, galera Mas é só pra gente ver O poderio dele aqui Ó Pra ti deu de novo O barulho aquele Será que foi deu Passar do lado desse bicho? Não, eu tava nele antes Ó, galera Eu tô estudando esse barulho, galera Isso é um bug Eu não sei É uma tempestade que acontece E eu não sei por quê Caramba, galera Olha o barulheiro Olha a barulheira Foi uma metal aqui, então Meu peso Deu mil e pouco de dano Recebeu mil e pouco de dano O peso dele nem mexe, ó Aí, ó O que que tem aí? Ah, as pilantrias aqui, ó Farmar sílex aqui Nossa senhora Olha a barulheira do Janho De novo, gente É uma tempestade Alguma coisa Eu não sei do que que é Porque não tem nada a ver Eu nem tô no mesmo lugar que tu, né, meu anjo? É Você guardou a bichinha pra ver se resolvia? Quem? Qual bichinha? Guardei, guardei, guardei Não, não é Não, não resolveu Não é nada a ver com o bicho Também achei que era o bicho Mas não é, não A gente não sabe o que que é esse barulho, galera Tempestade que dá Não é o rádio Não é nada Aí não, a farma Ah, a farma aqui também A farma também, galera, ó Caramba Tá, eu vou pra base, gente Tem o barulho aí Claro que eu baixei pra vocês, né? Mas é muito estranho Se alguém souber o que que é esse barulho Vocês nos expliquem aí Que a gente não sabe o que que é ainda É a segunda Terceira vez que dá Outra vez também eu tava jogando E também deu esse barulho, galera Deixa eu sair do bicho Vamos pegar tudo que tem nele e guardar, gente Aqui com o nosso controlezinho Beleza Ah, guarda tudo no armário Um, um Guarda um pouco aqui Beleza Um pouco aqui Foi Foi tudo, galera Tudo guardadinho Mas tá aí, galera Vídeo de hoje Tomamos o Teneysel Zanquilo O bichão é maior É mais forte Mais rápido E vai servir aí Pra gente tá Farmando um metalzinho Bacana É isso aí, meu anjo É isso aí, galera Beleza, galera Quem quiser jogar nesse servidor Vai no canal da Medusa E vira membro Boladeira Que vai ter acesso a esse servidor E outros servidores com mods Tá, galera Então, obrigado pelo apoio de vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau